SEÇÃO 3ª DA ADMINISTRAÇÃO Artigo 1060. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. Parágrafo único. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade. Artigo 1061. A designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2 a 3, no mínimo, após a integralização. Artigo 1062. O administrador designado em ato separado investir-se-á, no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração. § 1º. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à designação, esta se tornará sem efeito. § 2º. Nos 10 dias seguintes ao da investidura, deve o administrador requerer seja averbada sua nomeação no registro competente, mencionando seu nome, nacionalidade, estado civil, residência, com exibição de documento de identidade, o ato e a data da nomeação e o prazo de gestão. Artigo 1063. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer tempo, do titular, ou pelo término do prazo se, fixado no contrato em ato separado, não houver recondução. § 1º. Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondentes, no mínimo, a dois terços do capital social, salvo disposição contratual diversa. § 2º. A cessação do exercício do cargo de administrador deve ser averbada no registro competente, mediante requerimento apresentado nos 10 dias seguintes ao da ocorrência. § 3º. A renúncia de administrador torna-se eficaz, em relação à sociedade, desde o momento em que esta toma conhecimento da comunicação escrita do renunciante, e, em relação a terceiros, após averbação e publicação. Artigo 1064. O uso da firma ou denominação social é privativo dos administradores que tenham os necessários poderes. Artigo 1065. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á, a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. A CIDADE NO BRANCO Legenda Adriana Zanotto